Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Manoel Lanches. Energia Solar é com o técnico solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Atenção, Moração. Acabou seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Muito bem, vamos trazer uma notícia para você agora de São José dos Quatro Marcos. Uma matéria muito polêmica. Professor Edson, vereador daquele município, fala que o prefeito falsificou alguns documentos, tirando o nome dele e colocando o nome de outro vereador. E chama a atenção do prefeito várias vezes na última sessão que teve. E nós já aproveitamos aqui no início da matéria, deixando aberto o canal para a resposta do prefeito James Silva. Veja como foi aí a indagação do vereador, professor Edson, de São José dos Quatro Marcos. Eu não quero ser muito chato na minha fala. Eu quero pedir aqui, perdão-se porventura, eu descer um pouco o nível da audiência e o nível da discussão. Mas eu venho aqui relatar de algo importante, algo que vem acontecendo há dois anos e quatro meses em Quatro Marcos. Mas aparentemente estão tentando apalçou a capineira. No último sábado, presidente, a Secretaria de Agricultura do município marcou um encontro na escola municipal Marachal Rondon, onde fez ele a entrega de, se não me engano, 60 kits que foi mandado ao município através do deputado Dilmar Dal Bosco. Kits esse voltado para atender o homem, a mulher do campo. Aquilo que nós comumente chamamos de agricultura familiar. E aquilo que a gestão municipal tanto diz apoiar, incentivar e amar. No qual eu quero aqui, parabenizar a luta, o empenho, a correria, a dedicação do secretário de agricultura. Que vive aí, correndo, lutando, sem apoio nenhum. Porque se a gestão disser que apoia, que incentiva o homem e a mulher do campo, está mentindo. Que nem estrada que é o básico tem. Essa é a realidade. Então, presidente, na oportunidade, algumas mulheres que estavam ao presente, essas mulheres, estou aqui dizendo, relatando aqui, o que essas mulheres me ligaram. Essas mulheres me ligaram. Mulheres essas chegaram até o gestor do município, aquele que se diz prefeito, eleito pelo povo. E perguntou se o secretário poderia estar levando essas mulheres em Cuiabá, lá na CEAF, na Secretaria de Agricultura do Estado, para fazer a entrega de um projeto voltado ao PA. Perguntou se o secretário poderia estar usando o veículo da secretaria, para levá-las. E olha só. E esse vereador aqui, quando, semana passada, se não me engano, o secretário de Agricultura foi até Cuiabá, levar um pessoal para resolver uma questão no SEMA, no INCRA, questões importantes do município, até sobre despejo, inclusive. O secretário levou essas pessoas em Cuiabá. Segundo o prefeito, esse vereador aqui chegou no prefeito e criticou, questionou ele se essa era a obrigação do secretário. Se ele tinha a função de pegar o veículo do município e dar carona para levar em Cuiabá. Esse vereador aqui, que raramente, ou melhor, quase nunca vai em Cuiabá, disse isso para ele, nem em Cuiabá. Ô, 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 o prefeito, senhor James Silva Bolandim, que pena que foi embora, que eu vou falar, olha na sua cara. Vira homem, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Se você vai dizer não, secretário, fala não. Mas não jogue em cima de mim a bruxa. Porque eu sou homem, para falar e provar o que eu falo. Agora, se você quer dizer não aos munícipes, às mulheres, e usar o meu nome, não. Gracinha que a minha cara não faz, sabe disso. Então, já que você quer fazer gracinha com a minha cara, já que você quer me colocar contra o povo, feliz, porque muitas mulheres me ligaram, me conhecem. Me conhecem. E falou, eu quero ouvir da sua boca, vereador. Porque eu vim nascer e devia crescer. Conheço a ídolo e seu caráter. Eu tenho certeza que você não fez isso. Exatamente. Não fiz isso. E temos motivos para denunciar. Todos os dias temos vários motivos. E se denunciar, não é crime, não. É direito nosso de denunciar. Vereador, desculpe interromper, mas o próprio secretário perguntou para mim se ele podia ir para Cáceres, para Cuiabá, levar o pessoal. E aí eu falei para ele, eu acho que não tem problema nenhum. Nenhum vereador ali vai ser contra o senhor levar o pessoal de carro. Aí ele falou, é, mas o prefeito falou que não pode, porque os vereadores não deixam. Ditadura em Quanto Marcos. Temos aqui um mini rei, um reizinho no poder. Mas esse reizinho a mim não intimida. Então, senhores vereadores, eu me pergunto, já que o gestor se importa tanto comigo, já que o gestor ama tanto o homem, a mulher do campo, aqui é o coitadinho que nos dá o leite, o ovo, o queijo, a verdura. Agora, onde estão os implementos maquinários destinados à agricultura familiar? Onde estão os tratores, as grades, as carretas? Onde estão o maquinário que por lei pertence e devem ser usados na agricultura familiar? Onde estão? Será que aí sim não cabe denúncia, vereador Adalvo? Será que aí sim não cabe denúncia? Desvio de função, de utilidade? Cabe, né? Mas nunca teve, né? Então, seu prefeito, toma vergonha na sua cara. Se você quer dizer não, diz a não, diz não sendo você o prefeito. Mas jogar pra cima desse vereador aqui, a responsabilidade não. Porque quem votou em mim, me cairam basculante. Vergonha? Isso é vergonhoso. Transportar alimento, verdura, hortaliças, em basculante. Sabe por quê, vereadores? Temos há três anos, três anos, uma emenda paga, paga 150 mil reais do deputado da região, da cidade, doutor Gimenez. Três anos, emenda paga na conta. Pra quê que é? A aquisição de um caminhão pra atender agricultura. Ô, prefeito, toma vergonha na sua cara, rapaz. Por que você não pega o recurso e compra o caminhão? É melhor transportar num carro adequado do que no basculante. Basculante, transporte de terra, lixo, entulho e não alimento. Vem aqui e explique por que você não gastou o dinheiro. O que que é? É raio, deputado? Porque ele é parceiro. O seu povo vai sofrer? O povo vai pagar os patos por causa disso? Ou você não tem contrapartida? Não tem contrapartida? Não. Não me fala isso. O tanto de showzinho que tem de 40 mil, 30 mil, 100 mil, com recurso próprio, recurso próprio, e você falar que não tem contrapartida pra comprar um caminhão? Aí depois, esse vereador aqui é mentiroso. Esse vereador aqui persegue a gestão. Toma vergonha na sua cara, prefeito. Vergonha. Vira homem, rapaz. Quer brincar com a cara? Não que é minha. Não sou moleque, sou pai de família, igual você é. Me respeita. Aqui é um legislador eleito pelo povo, não é moleque, não. Você quer dizer não? Dita a sua boca, não usando o meu nome. Não usando o meu nome. Sr. Presidente, como se não bastasse, como se não bastasse, o senhor sabe muito bem disso, o... conseguiu a emenda junto ao deputado Chuchu Dambolim, 50 mil reais, aonde foi compro 24 kits de uniforme, jogo de short, camiseta, meião, bolas, pra atender vários times do município. Todos ganharam, de Fossite e Campo. Vocês lembram? Em um grupo aí, pessoal, o prefeito, ele falsificou, falsificou o ofício. Porque toda vez que vem uma emenda parlamentar, vem três ofícios. O gabinete manda um pro vereador, um pro secretário e um pro prefeito. Vocês sabem, no grupo da agricultura, o prefeito, James Silbo Landim, ele trocou o meu nome do ofício e quis dizer que a emenda era do vereador Serginho. Serginho, eu estou mentindo? Falsificou o que eu conheço, prefeito. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu zelo, o que eu prego. Tá certo? Seja homem de assumir as suas consequências, porque as minhas eu assumo. E fica aí, fica aí, prefeito, o desafio. Vem aqui, se inscreve, seja democrático, democrático, vai na Câmara, igual todo mundo vai, se inscreve pra você usar a tribuna. Aí vem aqui e explica pro Ângelo, onde tá o dinheiro que ele conseguiu, o da Meire, o meu, o do Serginho, onde tá a piscina da pai, por que você não gastou até hoje, por que que o senhor devolveu aí? Olha, olha pro senhor Diego, olha só como que patamar com esporte não existe, né? Ei, quantos mil devolveu de esporte? 690 mil, 690 mil reais estavam na conta da prefeitura pro esporte. O prefeito não gostava de quem mandou dinheiro. Ah, esse cara que mandou dinheiro aqui não gostava dele, devolveu. Olha a responsabilidade que tem um homem desse. 690 mil reais de esporte foi devolvido. Aí esse vereador aqui, esse aqui tá mentindo. Esse aqui tá filmando, tem vídeo. Ah, cara, tá de brincadeira. Então, seu prefeito, por várias vezes eu vim aqui na sessão e olhando a sua cara eu disse, o senhor foi embora. mas você vai ver a live aí, né? Olhando o seu olho, eu disse, eu estou aqui pelo povo. Bom, mulheres, mulheres que pediram uma carona pro secretário de agricultura vai pra Cuiabá, saibam que esse vereador aqui jamais denunciou alguém ou jamais filmou, gravou ou proibiu que usasse um bem público que é um automóvel pra te levar até Cuiabá, Brasília, onde você que seja. Jamais. Agora, ô prefeito, eu te pergunto, e lá o nosso distrito? A nossa caixa d'água? Será que aqui lá não cabe uma denúncia? Aqui não é, passou, um crime ambiental? Desperdiçar água, alunos, é legal? É crime ambiental ou não é crime ambiental? É óbvio. Crime ambiental. Aí, se alguém denunciar, o prefeito fica enfurecido. É enfurecido. Não executa as ações, não faz a função dele e não aceita a cobrança. Não aceita ouvir a verdade. Crítica é uma coisa, ouvir a verdade é outra. Saiba que da minha boca só vai sair aquilo que é verdade. E eu falo e provo. No mais, obrigado pela atenção, desculpa aí descer o livro da audiência, tá? Mas, com a minha cara não vai brincar não. Eu não sou moleque pra estar brincando por causa de homem não. Eu mereço e preciso respeito, porque o respeito é bom e eu dou pra todo mundo. com mais.